Bom dia, gente. Hoje eu quero mostrar pra vocês meu equidário, que eu dei uma arrumada nele. Pus aquelas pantaminhas pra fora, elas estavam meio debilitadas, pus uma espuminha nela. E coloquei, marrei um treinado provisório só até elas ficarem mais boas, porque elas estão um pouco murchas. E coloquei essas sambais pra cá, as minhas suculentas, meus cactos, tudo aqui. Sem sombrite, do lado de cá, tem rosa do deserto, tem um monte de trem. Pra frente, minhas cebolas. Tá meio bagunçado pra lá, porque pra lá eu pus essa partilheirinha, mas acabou que eu pus uns vasos, um monte de coisa que eu tava ali, eu pus tudo pra cá. Aí pra cá eu coloquei minha gaiota suculenta com cactos. Aí debaixo da sombrite eu coloquei minhas samambaias, pra começar a chover nelas. Tá cheio de samambaias e um paletinho de orquídea. Aí eu tava com as minhas palenópolis tudo aqui dentro. Mas eu tava doida pra tomar um banho de chuva. Aí eu fui e coloquei elas pra cá também. Olha essa minha samambaia. Tá linda, coloquei pra cá pra moiar. Aqui. Peguei um suporte de poupanela e coloquei elas. Não tenho muitas, mas eu fico elas todas aqui. Fiz uma garrafa só pra elas ficarem mais úmidas. Eu fiz umas bolinhas, né? Elas eram uns coquedama aí, para as quais não tava pegando muita água. Aí eu pus as garrafas pra virar tipo um pratinho. Mas eu furei elas tudo só pra água segurar um pouco. Até elas penetrar dentro das bolinhas. Mas eu acredito que vai dar certo. Que agora elas vão ficar aqui mais um pouco. Aí eu pus debaixo do sombrite mais forte. Porque elas não gostam muito de sol. E também... Aí aqui tem uma espada de São Jorge. Mas tem duas qualidades ali dentro. Então é bagunçada. Se foi a minha quebrada, mas tá aí. Peguei uma grama, mas minha grama ainda não pegou. Não sei se ela vai pegar. Tava muito seco e ela não tinha pegado, não. Mas agora deu uma primeira chuva. Capaz que talvez, quem sabe. Essa aqui é a minha plantinha que eu amo muito. Minha chifre de veado. Tá aqui também. Pra pegar uma chuvinha. Outra são mambaia. Eu não reflexo. Não tá dando pra ver direito elas. Aí ó. Essa mambaia tá bem cheirinha. Tem umas rosas ali. Umas rosas que eu tenho que apodar. Porque elas não tá querendo dar flor mais. Só gaias. Eu vou ter que apodar ela. Tá achando que ela não precisa. O que tá acontecendo com ela. E em cima tem... Pra cá agora... Eu tenho uma flor de maio. Tá dando reflexo da parede, né? Peraí que eu vou tentar filmar de cá. Aqui nesse vaso eu plantei... Uma rosa do deserto. Tá cheia de matinho, né? Nem pra ver a batata dela. Eu tenho mais flor de maio aqui. No cano. Tenho duas assim no cano. Quando elas da flor ficam lindas. Aí... A outra no cano. O reflexo tá muito... Aqui eu tenho minhas plantas que eu plantei no chão. Elas estavam todas bonitas. Mas o sol acabou com elas. Meus coqueirinhos, meus... Acabou. O sol tava insuportado. Até... Esse meu pé de pimenta que tá bonito aí no meio, ó. Meu pé de pimenta roxa. Pimenta bote. Esse coqueirinho queimou só um pouco, né? Mas muitas plantas... Essa aqui é uma planta de batata que tá no chão. Ela morreu, mas logo ela brota. Ela morre no tempo do... Tempo seco. E depois, na hora que chove, ela brota de novo. Agora, o que vocês veem? Que tristeza esse aqui, ó. Queimou tudo com o tempo de sol quente, gente. O sol tá insuportável de quente. Queimou minhas plantas mesmo. Ó, e o meu coqueirinho tá uma coisa mais linda. Também queimou, foi muito. Tá todo queimado. As folhas mais velhas, só as novas que ainda tá de boa. Mas queimou muito. Então, tá aí, gente. Essas são minhas plantas aqui. No meu corredor. Esse corredor aqui, eu plantei a grama que eu ganhei. Do meu enteado. Aí, se ela pegar bem, porque ela tá bem brotando, ó. Ela tá aqui com alguns brotinhos. Vai ficar bem verdinho. Mas, por enquanto, ela tá bem feia. Esperar elas brotarem bom. Vai tá aí minhas plantas. Algumas samambai eu tirei daqui. Pus no prédio abuticaba. Mas, depois eu mostro. Depois eu faço outro vídeo. Agora tá dando muito reflexo aqui. Tá aí, gente. Obrigada. Quem gostar dos meus vídeos, deixe seu like aí. Curte aí, me siga. Logo, logo eu faço mais vídeos, viu? Tchau. 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 Tchau.